E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas morri E aí E aí Pronto rapaz Sabia Cara não desiste tão rápido assim não E aí E aí E aí Pronto Desapareceu cara Que dois que taram em ambos os times Só que não mostra um bloodseeker cara Seria uma delícia ele no nosso time E aí O cara deve ficar bolado em E aí 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 Nossa O bicho ainda fica perto não sei porquê E aí E aí E aí Tchau Ah desgraçado Vamos morrer Esse bicho aí quando quer perseguir alguém ele percebe É Ele tava lá me perseguindo E aí 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 Não escapa não cara relaxa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar um bando que eu tenho tem tanta gente tem um pode cara tem um pode não sei porque o cara tenta matar e aí caramba a nossa cara assim assim entes desgraçado que a toma desgraçado morre pronto não tá tão forte assim não cara a a a acho que eu ganho assistência pronto é um cara que dormindo não sei porquê na ok ó ó se já tá aqui caramba moral o que é isso cara pagou para ver para tentar matar a o xe da faim tá lá então tá tranquilo fazer mega creep aqui que mega creep não adianta nada caraca ó ó Aplausos O que eu tenho que matar? O que eu tenho que matar? o que não dá para bater nele mas se tomou alem então não dá para bater mais não graças a mim os outros esquio ridícula o otário leva a favor mata pelo menos ele vai dorme dorme caraca quero controlar até o o bicho tá renascendo para matar ativa né custa deixar invulnerável a porcaria toma útil já tá dormindo aí vai acordar é engraçado ó vai pegar porcaria da urte do cara a cara sai de mim a paz volta eu não consigo mover olha isso tá aqui bichinho vai morrer ah não esse aqui é aliado pelo menos não vai eu tá seu feio vai outra agora olha isso cara dêdalo e desoladora tá muito papelão cara muito dano cara tem um bicho aqui com mais dano que eu e aí e aí e aí e aí tá de sacanagem eu fui estudar o cara o cara tô mega tanto você vai me focar por quê finalmente o bicho tava mesmo mesma coisa mesma coisa que eu praticamente e o cara e aí aí e e a